Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos conversar sobre o que funciona no tratamento de resfriados e dores de gargantas relacionados. Então se você quiser saber mais sobre isso, vem comigo neste vídeo e roda a vinheta. E primeiro a gente precisa saber que resfriados são diferentes de gripes, especialmente na intensidade de sintomas. A gripe também dá sintomas respiratórios semelhantes aos resfriados, porém com intensidade maior. E o resfriado comum é uma doença autolimitada, geralmente ela acomete mais as pessoas durante os meses de inverno. E ela pode ser causada por diversos tipos de vírus respiratórios. E quando eu falo de doença autolimitada, é que indica que este tipo de doença vai se resolver independente do uso ou não de medicações. Mas infelizmente naquelas populações de risco, como por exemplo idosos ou pessoas que fazem uso de remédios imunossupressores, neste caso, este tipo de doença pode sim trazer complicações. E o termo então resfriado comum vai se referir basicamente a uma infecção viral que geralmente vai acometer o nosso nariz e a nossa garganta. E os sintomas, eles são variáveis. E eles são congestão nasal, secreção nasal, que nós médicos chamamos de coriza, espirros, tosse, dores de garganta, febre baixa, mal-estar no corpo e dores no corpo. E tudo isso na maioria das pessoas vão acontecer de forma leve. Se os sintomas ficarem mais fortes ou piorar ou apresentar falta de ar, nestes casos é muito importante a avaliação médica, para avaliar se existe complicação da doença ou se existe uma outra doença acontecendo junto. E como eu tinha dito antes, nós precisamos ficar mais atentos nos casos de crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades. E também, como nós vimos, as gripes são diferentes dos resfriados. Ambas podem dar sintomas respiratórios, como por exemplo, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo. Mas as gripes, geralmente os sintomas são mais fortes e ela pode dar febre alta, além de ter como causa os vírus da influência. Já os resfriados, neste caso, a febre se acontecer, ela geralmente vai ser de intensidade mais baixa. E também vale ressaltar que os resfriados, eles são diferentes da faringite bacteriana, da sinusite bacteriana, da rinite alérgica, da bronquite e da coqueluche. Mas infelizmente, outros problemas podem acontecer como consequência ou complicação de resfriados, como por exemplo, pneumonia, otites e exacerbações de asma. E agora então vamos conversar sobre as terapias, as medicações que podem ser úteis no tratamento dos resfriados. É importante também saber que essas medicações não vão acelerar o processo de cura, elas vão ajudar no controle de sintomas. O processo de cura, ele vai acontecer com o seu corpo combatendo o vírus que causa o resfriado. O intuito do uso das medicações é auxiliar no controle e no manejo dos sintomas. E é bom saber também que o tempo médio de duração de um resfriado, ele vai oscilar entre 3 e 7 dias. E as medicações não vão fazer muita diferença naqueles casos de sintomas leves. Ela pode ajudar nos casos de sintomas mais fortes. E pra facilitar o entendimento das indicações, nós vamos classificar aqui por cores. A cor verde vai indicar a medicação que tem bom respaldo de estudos ou que tem um bom custo-benefício. Já a cor amarela, ela vai indicar uma limitação na indicação por meio de estudos e também um menor custo-benefício. E o primeiro e mais conhecido tipo de medicação que pode ajudar no tratamento de sintomas dos resfriados são os analgésicos. E aqui neste caso nós vamos incluir a dipirona e o paracetamol. E esse tipo de medicação pode ajudar muito no controle de sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, dores no corpo e desconforto febril. Mas é claro, contando que não haja contra-indicações pro paciente. E esse tipo de medicação tem bom respaldo por estudos científicos. E também pra aqueles que não tem contra-indicações, ele vai apresentar baixo nível de efeitos colaterais. E por conta de tudo isso, que esta medicação vai ser classificada como cor verde. E pra quem quiser saber mais sobre esse tipo de remédio, nós temos vídeo aqui no canal. O link vai ficar na tela e na descrição deste vídeo. E o outro tipo de remédio que pode ajudar nos sintomas é o cromoblicato de sódio intranasal. E esse tipo de remédio pode ajudar bastante no controle da coriza, que é o nariz escorrendo. E geralmente o seu médico vai indicar a medicação durante o tempo de sintomas. E não vai ser indicado o uso por tempo prolongado. E pelo bom respaldo pelos estudos, esse remédio também vai ser classificado como cor verde. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo pro máximo de pessoas que vocês conhecerem. Pra que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. E também já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue também lá no Instagram. Feito tudo isso, então vamos continuar com o vídeo. E o próximo tipo de medicação são os anti-histamínicos associados com os descongestionantes. E geralmente esse tipo de remédio vai ser encontrado na apresentação de xaropes. E aqui no caso nós temos então uma associação de duas substâncias. O primeiro é o anti-histamínico. E nesse caso aqui são remédios pra tratamento de alergias. E o segundo, que são descongestionantes. E no caso são remédios que vão atuar promovendo a contração dos vasos da sua mucosa nasal. Reduzindo assim a coriza, que é o nariz escorrendo. Mas é importante lembrar que esse tipo de remédio, ele tem que ser usado com muita cautela. No caso de pacientes com hipertensão arterial e também naqueles portadores de arritmias. E além disso, geralmente ele não vai ser indicado por uso prolongado por mais de 72 horas. Isso porque ele pode dar uma rinite de rebote. E além do mais, o uso prolongado pode facilitar ressecamento da sua mucosa nasal e facilidades pra sangramento local. E por conta de tudo isso, dos custos e benefícios associados, nós vamos então classificar este tipo de medicação como cor amarela. E o próximo tipo de remédio são os sprays nasais com solução salina. E neste caso aqui, basicamente vão ser soluções com cloreto de sódio com concentração oscilando entre 0,9%, 3% ou até mais do que isso. E eles serão utilizados pra fazer a lavagem do seu nariz e pra ajudar no controle do nariz escorrendo. E foi visto em estudos que pode ter sim um benefício ou auxílio nestes sintomas. Mas infelizmente, os dados são um pouco limitados. E por conta de tudo isso, este tipo de medicação vai entrar também como cor amarela. E a próxima medicação são os espectorantes à base de guaifenezina. E este aqui também é muito famoso e ele é a base do componente de muitos xaropes com o intuito de melhorar a tosse e ajudar a espectoração. E nesse caso aqui, os estudos não mostraram boas evidências a favor nem boas evidências contra o uso. Ou seja, ele pode melhorar em alguns casos, mas em outros casos ele não fez diferença nenhuma. E também não foram vistos efeitos colaterais significativos relacionados. Então por conta de tudo isso, ele pode até ser considerado pra auxílio nos casos de tosse. Mas por conta das evidências limitadas, nós vamos classificar este tipo de medicação como indicação de cor amarela. E a próxima medicação, que na verdade é um alimento, também é o mel. E nesse caso aqui, ele é muito conhecido. E com certeza, a sua avó já indicou você tomar mel pra ajudar no combate de resfriados e gripes. E por conta dessa carga cultural envolvida neste alimento, também foram feitos estudos relacionados pra avaliar o mel no tratamento dos sintomas dos resfriados. E aqui no caso, já foram feitos estudos pra avaliar o mel no controle dos sintomas da tosse. E foi visto que ele pode sim auxiliar no controle da tosse. Mas o nível de evidência disto ainda é baixo. E também temos dúvidas com relação à frequência e à forma de consumo do mel com este intuito. Uma sugestão é você tomar uma colher de sopa de uma a três vezes por dia. Mas é claro, isso talvez não vai ser indicado naqueles casos de pacientes diabéticos ou naqueles casos de pacientes que tem algum grau de alergia relacionado. E por conta do baixo nível de evidência, o mel então vai ficar com a cor de indicação amarela. E a próxima medicação, que na verdade é um suplemento, é um mineral, é o zinco. E já foi observado que preparações à base de zinco pode ajudar a reduzir os sintomas dos resfriados. Mas infelizmente o uso do zinco com este intuito foi observado com altas doses. E o grande problema disso são os efeitos colaterais relacionados especialmente no seu trato gastrointestinal. Como por exemplo, um gosto ruim na boca, dor no estômago e náuseas. Então por conta de tudo isso, o uso do zinco é um pouco questionável. E vale eu falar aqui também daquelas preparações de zinco intranasal. Neste caso, esta via de administração do zinco, ela não é indicada. Isso porque ela pode causar um efeito colateral que nós chamamos de anosmia. Que é a perda do seu olfato. Então por conta disso, o zinco por via intranasal, ele não vai ser indicado. E também com base em tudo isso, a recomendação da suplementação com zinco, ela vai ficar como indicação de cor amarela. E a próxima medicação, que na verdade é uma vitamina, é a vitamina C. E esse aqui também é muito famoso e com certeza algum parente seu já indicou vitamina C para tratamento de gripes e resfriados. E por conta disso, ela também foi alvo de muitos estudos relacionados. E foi observada uma redução pequena de 8% na duração dos sintomas dos resfriados naqueles adultos que consumiam regularmente a vitamina C com doses de 200mg ou mais por dia. Mas neste caso, vale ressaltar que estes pacientes já tomavam a vitamina C regularmente antes de apresentar o resfriado. E não somente durante a doença. Ou seja, não adiantou usar somente durante a doença. O uso, neste caso, precisa ser regular. E outro ponto muito interessante é que foi visto uma redução de mais de 50% da incidência de resfriados nos pacientes que utilizavam vitamina C de modo regular e praticavam atividades físicas rigorosas. E nesse caso aqui foi estudado esse efeito em maratonistas, esquiadores e soldados do subártico. E por conta dessas considerações no uso e também nos benefícios em populações específicas, nós vamos colocar aqui então o uso da vitamina C como cor amarela. E para quem quiser saber mais sobre a vitamina C, nós também temos vídeo aqui no canal. O link vai ficar na tela e na descrição deste vídeo. E outra vitamina que também foi estudada para auxílio e tratamento ou prevenção de resfriados foi a vitamina D. Isso porque nós sabemos que esta vitamina tem um papel importante na nossa questão da imunidade. Mas até o presado momento, os estudos não mostraram diferença naquelas pessoas que faziam suplementação com doses habituais de vitamina D. E vale o ressaltar que já foi observado e também já foi relacionado pacientes que apresentavam níveis um pouco mais altos de vitamina D com menor relato de incidência de infecções respiratórias. Mas a qualidade dessa informação ainda é questionável. Então por conta de tudo isso, a suplementação com vitamina D ainda não vai ser muito bem indicada. E outra classe de medicação que não é indicada para tratamento de resfriados são os antibióticos. Neste caso, os antibióticos, eles podem ser considerados e associados no tratamento se caso o seu médico identificar que existe alguma infecção bacteriana associada ao quadro do resfriado. E pessoal, lembrando, se vocês quiserem procurar uma explicação de medicação você vai no Google ou aqui mesmo no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação de preferência, o nome genérico. Se quiser sugestões de suplementos e vitaminas vai ter um link aqui. Se você quiser saber mais sobre o cobreiro, que é o herpes zóster, vai ter um vídeo explicativo aqui. Se você quiser saber mais sobre remédios que abaixam o colesterol, vai ter uma playlist aqui. e não se esqueçam de deixar seus comentários. Um grande abraço e até os próximos vídeos!